Oi galera, começando mais um vídeo aqui para o canal. Bom gente, e no vídeo de hoje vai ser um mini vídeo, porque assim, eu achei uns vídeos perdidos, que eu tinha gravado looks no provador e eu nunca postei no canal. Então eu olhando, eu falei assim, que tal postar e fazer um teste, ver se as pessoas gostam desse tipo de vídeo. Então eu coloquei, vai passar aí para vocês os looks que eu montei, foi na Riachuelo, gente. Eu acho que vocês vão gostar bastante, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, posso estar trazendo vários looks e também looks para Natal e Ano Novo em lojas acessíveis, que tem em várias cidades, tipo Riachuelo, Marisa, C&A. E é isso gente, eu espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo. Antes de vocês continuarem vendo o vídeo, deixe seu like, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito, compartilhe com seus amigos que me ajuda bastante e é isso, chega de enrolação e bora para o vídeo. Bom gente, o primeiro look é esse vestido listrado, preto e branco. Ele é bem lindo, ele é um comprimento que eu não sou acostumada a usar, mas eu usaria sem problema nenhum, porque eu achei que ele ficou bem bonito no corpo. Lógico que ele deu uma marcadinha na minha barriga, né? Fitness, né? Complicado. O valor dele é R$99,99. É um valor um pouquinho alto, né? Mas é um vestido bem lindo. E aí, o que vocês acharam? Comentem aí se vocês gostaram, se vocês usariam. Comentem aí. Bom gente, e o segundo look é essa blusinha branca, que eu achei ela assim, maravilhosa. Esse shortinho listrado, preto e branco, com esse amarradinho que deixou um charme. Nossa, eu achei que ficou perfeito. Essa combinação ficou ótima. O shortinho mais larguinho na perna, deixa a gente mais magrinha, né? As listras também. Eu gostei muito. E, gente, me desculpem, eu não vou lembrar certamente o valor, mas devia ser uns R$69,00 esse shortinho. E a blusinha devia ser uns R$50,00. Nesse terceiro look, gente, eu usei a mesma blusinha. Pra vocês verem que dá pra fazer várias combinações com uma blusa, né? Coloquei esse short saia, que também devia estar no valor de R$70,00. Procurei coisas mais acessíveis, preços mais acessíveis, né? O short saia, ele não fechou, gente. Olha aí pra vocês verem. Ele não terminou de fechar, mas tinha outros números maiores que serviam em mim, né? Mas eu não quis ir lá, ter o trabalho todo de lá, né? Então, eu mostrei esse aí mesmo pra vocês. Eu achei ele perfeito, gente. E com a blusinha, ficou show de bola. Gostei muito. Valorizou bastante o corpo, né? E é isso. Comentem aí o que vocês acharam do segundo look, terceiro look. E comentem também qual look vocês gostaram mais. Nesse quarto look, gente, vemos novamente que a blusinha se encaixa em vários looks, né? Esse também não fechou atrás. Tô achando que eu tô magra ainda. Ficou marcando um pouco ali a calcinha, mas isso a gente, na hora de sair, a gente resolve, né? Coloca uma mais certinha. E é isso, gente. É um short saia também, olha, vermelho. Combinou muito com essa blusa. Eu amei demais. Nossa, todos os looks, gente. Fiquei apaixonada. Queria levar todos pra mim. Na verdade, não comprei nenhum, né? Ficou só pro vídeo mesmo. Nesse próximo look, gente. Nossa, que cropped perfeito. Maravilhoso. Ele fica no corpo assim, olha, lindo. Ele veste muito bem. Essa saia também é muito bonita. Ela ficou larguinha na cintura, tá vendo? Uns eu pego que não fecha e outros que ficam largo. A cintura é complicada mesmo. Eu gostei bastante do look todo branco. Gostei da saia, esses botões na frente deixou ela bem charmosinha. Mas esse cropped eu fiquei, sinceramente, apaixonada. E o valor é esse, gente. R$70,00. R$50,00 o cropped. Eu peguei... Como eu tava dizendo, eu peguei as coisas mais baratas. O único mais caro foi o vestido e essa calça aí agora que vocês estão vendo, que era R$99,00 também, se eu não me engano. E o mesmo cropped com a calça. Gente, que calça maravilhosa, cara. Me arrependi de não ter trazido. É... Perfeita essa calça. Eu achei que ela ficou maravilhosa. Ela é larguinha no corpo. Eu amei demais. Demais mesmo. É... Esse estilo mais rasgadinha. Nossa, eu achei que... Super combinou com esse cropped. É... Não ficou nada vulgar, né? Ficou uma coisa, assim, bem legal. E... Ah, e é isso, gente. Foi esse o vídeo. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like, me ajuda bastante. Comentem aí qual foi o look que vocês mais gostaram. E com certeza eu vou trazer mais vídeos assim. E com mais looks. Esse foi só um teste. E eu espero muito que vocês tenham gostado. E é isso, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!